Pessoal, boa tarde. Igual a Vivi falou, no ano passado lá no fórum, a gente trouxe o Scott para falar um pouquinho de bot. E eu falei bastante lá no fórum, e eu acredito bastante nisso, tem uma revolução acontecendo tanto na parte de tecnologia, na parte de integração, APIs e tudo mais, que o bot vai fazer uma transformação grande. Mas tem uma alteração acontecendo em jornada de cliente e como atender esse cliente. A gente viu, no dia de ontem, quem estava aqui ontem e hoje também, Google falando sobre isso, então, Google falando sobre os micromomentos, as diferentes fases da jornada do cliente, e aí depois o pessoal do Facebook falando como conversar com esse cliente em cada contexto diferente que ele está, em cada momento diferente, com uma linguagem natural. E, mais importante, se adaptar a essa linguagem, se adaptar a cada um desses clientes, receber informação de volta e tomar uma ação. Então, a gente viu essa discussão de Google, de Facebook, viu depois o Rodrigo Rodrigues, diretor do Google, apresentando o que o Google usa de inteligência artificial por trás, num AdWords. E, juntando tudo isso, a gente falou, poxa, vamos trazer um caso onde a gente consegue ver essas tecnologias todas sendo utilizadas, a gente entendendo um momento em específico de um cliente, e como que bot, que é uma dessas tecnologias, consegue resolver esses pontos, como é que ele consegue atingir, atender o cliente de uma maneira onipresente, então, independente do canal, em vários canais, ele conseguir atender aos diferentes momentos da jornada do cliente, e sem perder o conhecimento que ele está naquela jornada, saber o que o cliente está fazendo e aprender com o que o cliente está fazendo. Então, para isso, eu vou pedir para o Scott, o Rodrigo fazer uma apresentação e contar um pouquinho para a gente sobre bots. Obrigado, gente. Valeu. Bem, boa tarde. Quantos de vocês estão familiarizados com o termo chatbot? Isso é muito massa, porque, como o Nasser falou, o ano passado era muito menor o número, e isso está crescendo, o conhecimento sobre as pessoas sobre chatbot está crescendo cada vez mais. Ontem mesmo, eu fui na Feira do Empreendedor, que era um público bem mais geral, fiz a mesma pergunta, e foi quase igual o número de pessoas, mais ou menos aí uns 70%, 80% das pessoas levantaram a mão. O que eu vou falar aqui é mais voltado para chatbots que usam inteligência artificial. Então, o que é isso e como que isso consegue ajudar na jornada do usuário? Eu sou CEO e fundador da Nama. A Nama é uma startup que desenvolve tecnologia e inteligência artificial, mais focado em linguagem natural. Já tem algum tempo que a gente está trabalhando com chatbots. Então, já desde 2015, a gente vem desenvolvendo esse tipo de tecnologia. E o nosso objetivo, acima de tudo, é permitir que as pessoas consigam conversar com os computadores. Mas no que isso ajuda os consumidores? No que isso ajuda as empresas? Aí entra a questão, que até mesmo o Nasser comentou, dos micro-momentos. Então, a gente está vivendo em um contexto onde as pessoas estão tomando ações em instantes de impulso que não são planejados. E isso pode ser para a pessoa ir atrás de algum conhecimento, buscar algum lugar, comprar alguma coisa, buscar algo para fazer. E é nesse momento que a melhor forma de se relacionar com a pessoa é através de conversa. Então, um dos fatores que tem facilitado se relacionar com o usuário é que a preferência da população em ser atendida por chat, mais do que e-mail ou telefone, por exemplo. Ainda mais no Brasil. Então, o brasileiro é o público que mais prefere ser atendido por chat do que em outros países. Mas, mesmo assim, as empresas ainda precisam de um operador humano e sentem dificuldade para se organizar durante a jornada do usuário com a empresa. E foi analisando esse problema que a gente desenvolveu algumas tecnologias que eu vou falar brevemente, que é depois apresentar o case que a gente incluiu no Poupa Tempo. Então, o que a gente desenvolveu foi uma tecnologia que é um assistente virtual que consegue entender a linguagem natural e aprender com o uso. Então, isso pode estar em diversos canais. Então, você consegue proporcionar um atendimento 24 por 7 e também de redirecionar para um operador humano, caso seja necessário, e verificar reports analíticos também para ir melhorando a experiência do usuário. E, aproximadamente 50 dias atrás, a gente lançou o Poupinha, que é o nosso chatbot no portal do Poupa Tempo e no Facebook Messenger. A gente lançou, mais ou menos, acho que foi dia 26 de dezembro, sem nenhuma divulgação, e os números que a gente tem foram impressionantes. Nós nos impressionamos, o pessoal da Prodesp e do Poupa Tempo também, não era esperado uma adesão tão grande ao assistente virtual. Foram mais de 4 milhões de mensagens trocadas até o momento, 90 mil agendamentos concluídos com sucesso, uma média de 5 mil usuários por dia utilizando o robô. E isso é um número, mais do que um número grande, a gente está falando que é a população em geral utilizando uma inteligência artificial. Então, são diferentes gêneros, idades e classes sociais que estão usando uma inteligência artificial, simplesmente porque é fácil e resolve. E uma prova disso é a quantidade de mensagens de agradecimento que o Poupinha teve. Foram mais de 34 mil mensagens de obrigado, e até mesmo Deus abençoe para a inteligência artificial. Então, isso é muito massa. E um ponto interessante é, que a gente costuma falar na Nama, criar uma máquina inteligente é muito difícil. Uma Siri absoluta, que sabe tudo, é muito difícil. Agora, quando a gente pensa que a gente está criando uma máquina que aprende, aí a gente começa a trabalhar direito e começa a colher resultados sobre isso. Então, por isso que técnicas de aprendizado de máquina, de machine learning, são importantes. Tanto é que a gente começou, no Poupa Tempo, com uma taxa de conversão de 50% no dia 1, e entendendo o que o usuário vai falando e assimilando isso para o aprendizado de máquina, a gente já está na casa dos 65% de conversão. Então, esse processo não é apenas aprendizado de máquina, um ponto muito importante é você analisar o fluxo de diálogo, entender como que o usuário está querendo chegar até lá. Então, os dois em conjunto, você consegue ter taxas significativas. Um outro número interessante é que experiências bem feitas em automação, em chatbots, conseguem converter de 70% a 90% o usuário para um objetivo específico. Então, isso significa que você pode converter o usuário para comprar alguma coisa, reduzir a sua força de atendimento, engajar ele em algum assunto, oferecer alguma facilidade. Mas, para isso, é importante construir uma aplicação bem feita, bem pensada. E a cibernética é um termo bem interessante, não sei quantos de vocês estão familiarizados com esse termo, mas é um termo, até o pai da inteligência artificial é bem antigo, e através dele a gente consegue ver a anatomia de uma conversa, como que funciona uma conversa, quais são os elementos básicos para isso. Então, primeiro, a gente precisa ter duas partes, uma parte A e uma parte B, que vão trocar informações através de uma linguagem em comum, de uma linguagem que ambos entendem, uma linguagem compartilhada. e precisa de uma interface para isso. Então, esses, os dois players vão estar inseridos dentro de um contexto. E para trocar informações, a parte A vai ter um objetivo bem claro e vai iniciar uma ação através da interface, a parte B vai entender, vai também responder com o objetivo. Aí entra a questão do micromomento, de você entender o contexto do cara, entender o objetivo do cara. Porque, na parte dos contextos, isso pode ser o contexto de saber, de o usuário querer saber alguma coisa, de ele querer ir para algum lugar, de ele querer comprar alguma coisa, ou fazer algo. Então, esses elementos são importantes para você começar a pensar na sua aplicação de chatbot. Então, objetivo, é o ponto mais importante. Você não pode criar algo achando que você vai resolver todos os seus problemas com um chatbot. Seu chatbot precisa ter uma proposta clara e você precisa comunicar isso para o usuário. Você precisa entender também qual que vai ser o contexto de onde vai aparecer esse chatbot. Vai estar na sua homepage, vai estar no Facebook Messenger, vai ser por SMS, e se é um chatbot de pós-venda, aonde que isso vai estar, qual que vai ser o contexto. Esses elementos fazem total diferença para o número final, para o número de engajamento. E aí, claro, falar a linguagem do seu público, entender o jeito que você vai ter que se expressar. No caso do Poupa Tempo, por exemplo, a gente optou por ser algo bem direto e não gerar nenhum tipo de dúvidas. Mas você tem aplicações de chatbot que você pode fazer com um tom mais engraçado, enfim, vai muito da sua marca de como você quer se relacionar com o seu público. Então, indo um pouco para interfaces conversacionais, para chegar a um ponto de linguagem natural. Primeiro, falando de linguagem formal. Linguagem formal é aquela linguagem, não sei se vocês lembram do MS-DOS, eu acredito que sim, ou terminal de comando. Isso é uma linguagem formal. E a linguagem natural é isso que eu estou falando com vocês. É a linguagem que a gente se relaciona, a linguagem que a gente pensa, que a gente sonha, que a gente canta. Isso é linguagem natural. E você colocar isso em um chatbot é o conceito de chatbot inteligente. Isso e mais a questão de ele ir aprendendo. Isso também não é limitado a um canal específico. Os chatbots do Messenger, após o Messenger ter lançado o framework deles, é um dos melhores ambientes para você construir chatbot, mas você pode ter chatbot no Slack, você pode ter no Telegram, você pode ter no seu site, de novo, por SMS. E a gente tem alguns tipos de chatbot também, não só os inteligentes. A gente tem a maior parte dos chatbots que estão online hoje, eles são baseados em botões, em cards, onde é superdirecionada a ação do usuário. Então, é algo que está diminuindo, está aumentando o número de chatbots com linguagem natural, mas ainda tem muitos chatbots que só utilizam botão. E os chatbots com linguagem natural, você consegue se expressar de uma forma direta. Então, você não precisa passar por várias etapas. Uma das coisas que é muito relacionada com o chatbot com botões é que ele parece uma ura no Messenger. E o chatbot com linguagem natural, você consegue ter aí uma gama maior de possibilidades do seu usuário se expressar. Como que, de uma maneira bem breve, é um tema que eu gosto bastante, depois a gente poderia se aprofundar em perguntas, mas como que funciona a compreensão da linguagem natural por parte do computador. A gente pode dividir isso em dois processos. O primeiro é o processo onde tem a extração de valores que tem na sentença, então, o processamento de linguagem natural de fato, onde ele vai extrair, por exemplo, ação, categoria, o que são chamadas entidades. Por exemplo, Rio de Janeiro é um local, amanhã de manhã é uma data. Isso é combinado com a detecção de intenção do usuário. O que é a intenção do usuário? Nessa frase, é uma frase de reserva de passagem, ou seja, de compra de passagem. Para você categorizar e trabalhar em cima da detecção de intenção, você tem um treinamento de máquina, que aí você utiliza metodologias de machine learning, que você vai cadastrando formas diferentes da máquina entender aquilo. Então, por exemplo, para você vender um sapato, o usuário vai se expressar das formas como estão aí, você cadastra mais ou menos umas entre 10 e 20 expressões, e o computador vai extrapolar isso. É como se você tivesse cadastrado 500, 1.000, 1.500 expressões para cada expressão que você cadastra. Então, o computador vai conseguir entender até regionalismos, ele vai conseguir entender overlap de caracteres, e dar suporte, dar procedência ao atendimento. E para fechar aqui, antes de a gente entrar na discussão do que é o poupa-tempo, fiz um checklist bem rápido de temas que a gente pode também discutir em perguntas, mas que é importante na hora de construir um chatbot inteligente. Primeiro, ter um objetivo claro, de novo. O seu usuário, ele precisa saber o que o seu chatbot faz. Para isso, a mensagem de saudação também é um dos itens mais importantes que você tem que construir. Você não pode deixar uma mensagem totalmente abrangente, por exemplo, olá, porque eu posso ajudar somente aquilo. Você pode falar isso, mas depois você tem que falar, no caso do poupa-tempo, é agendamento. Ele é um chatbot de agendamento. Muita gente vai lá e quer falar de um problema que encontrou em outro site que não tem nada a ver com o site do poupa-tempo, que às vezes tem nada a ver. O chatbot não vai conseguir ajudar. Então, ele deixa claro que o escopo dele é agendamento. Entender e mapear e acompanhar todos os pontos de interação que você vai ter com o seu usuário e ter o pensamento orientado ao UX, à experiência do usuário. Então, da mesma forma que você desenha um fluxograma para o seu site, você tem que fazer isso com diálogo. Então, normalmente, são árvores de decisão que você faz isso. Você vai mapear onde o usuário pode entrar e quais perguntas você pode fazer para ele, porque é seu papel também ajudar o usuário no atendimento automatizado, guiar ele, colocar ele em um trilho. Esse trilho não precisa ser duro, ele pode ser algo natural. Então, o que pareça natural para ele. Você vai colocar ele, por exemplo, o agendamento, daí ele entra em um trilho que a gente vai fazendo perguntas que vão direcionando o usuário para tirar as informações necessárias. E, às vezes, você pode ter planejado algo que não é o melhor. Aí você tem que fazer esses ajustes. Sua base de conhecimento. Muitas das pessoas já possuem uma base de FAQ ou uma base, um manual. Você pode reutilizar isso, mas é importante você adaptar o conteúdo. Porque o conteúdo, ninguém gosta de textão, nem no Facebook, nem no chatbot. Então, ninguém vai ler um texto gigante, um texto muito técnico, um texto que você vai começar uma mensagem super agradável, depois você vai mandar um textão nada a ver. Você tem que adaptar esse conteúdo para o contexto de chat. Então, é importante também isso para você conseguir responder ele de forma direta. E a questão de linguagem natural. Não é necessário você utilizar a inteligência artificial para o seu chatbot, mas existem as vantagens que foram explicitadas aqui. Mas é interessante também você usar botões mesmo com linguagem natural, porque isso pode também ajudar o usuário a entrar em um trilho específico. É o que a gente faz no Poupa Tempo. Poupa Tempo, por mais que você consiga falar de forma natural, quero agendar a minha CNH para depois de amanhã em Santo Amaro, às duas horas, e ele já vai direto para o ponto específico, a gente também coloca botões para guiar as pessoas nesse processo. E, por último, mas não acabando a lista, mas para a gente dar continuidade, integrações. Se a gente não tivesse tido apoio da Prodesp, se a gente não tivesse tido a API para agendamentos, o chatbot do Poupa Tempo não existiria. Então, isso é muito importante também, você ter disponível uma API ou algum tipo de serviço, pode até ser uma planilha de Excel estruturada, que o chatbot vai conseguir puxar informações dinâmicas. Então, dentro de integrações também, você tem que ver a saúde da sua API, por exemplo, se ela retorna mensagem de erro, quanto tempo que ela demora para responder, porque você não quer que a sua experiência com o seu usuário seja atrapalhada por conta de uma API. E, só para finalizar, mostrando o vídeo que saiu no SPTV sobre o Poupinha e mostrando o Poupo Queijo. O mais novo funcionário do Poupa Tempo está alinhado com as novas tecnologias. Ele é do setor de engendamento e ainda está em período de experiência, mas pelo desempenho que ele tem apresentado, certamente vai ser efetivado. Este é o Poupinha, o mais novo aliado no atendimento aos cidadãos da capital. Ele é uma espécie de assistente virtual do Poupa Tempo, capaz de conversar com os usuários pela internet e agendar serviços. Para que o cidadão não saia de casa para agendar, ele tenha facilidade de agendar pelo portal do Poupa Tempo ou pelo messenger através do bate-papo com o Poupinha. O Emerson aproveitou o horário de almoço para tirar a segunda via da carteira de trabalho, só que não agendou o serviço. Por isso, nós o convidamos para testar o Poupinha. Achei simples, abriu o celular com muita facilidade e o Poupinho já foi falando comigo e agendou. Simples, fácil. Que dia que eu gostaria de agendar, onde eu estava, meu nome, CPF. pronto. Se vocês quiserem testar o Poupinha também, vocês podem acessar ele pelo Facebook Messenger ou pelo portal. O interessante é que o nome Poupinha as pessoas pegaram instantaneamente. Todo mundo chama o Poupinha de Poupinha e está um sucesso. Carlos. Scott, obrigado. Valeu. Para contar um pouquinho do Poupa Tempo e do Casey, eu quero convidar o Carlos Torres, que é da Prodesp e do programa do Poupa Tempo. Carlos. Carlos, obrigado, primeiro, pelo tempo, por vir aqui. Primeira pergunta que eu queria fazer contigo, entender, como que surgiu a ideia de buscar uma solução baseada em atendimento, autoatendimento, e qual que era o objetivo que o Poupa Tempo queria resolver com essa solução? E como funcionou isso? Qual foi o racional por trás disso? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui para contar um pouquinho desse case aqui em conjunto com a Nama. na verdade, nós estávamos procurando alguma solução para agilizar a forma, a gente trabalha com isso, agilizar a forma de atendimento ao público do Poupa Tempo para tirar seus documentos, enfim, para fazer seus serviços. E procurar novos canais, inclusive. E a gente entrou em contato com algumas empresas de inteligência artificial e não tivemos muito sucesso porque a gente pediu uma prova de conceito, inicialmente, para testar a solução, para ver se era aderente ao programa Poupa Tempo, mas não tivemos muito sucesso. Coincidentemente, foi uma coisa muito assertiva, o governo do Estado promoveu o Pitigov e chamou startups para apresentar soluções inovadoras na área de educação. Está dando para me ouvir legal? Educação, saúde e facilidades ao cidadão. De centenas de empresas que se inscreveram, 15 foram selecionadas, 5 na área de facilidades ao cidadão, uma delas foi a NAMA com essa proposta, a gente falou, essa é nossa, essa a gente quer testar. E o objetivo é esse mesmo, a gente estabeleceu essa parceria por meio de um convênio com o governo do Estado e a NAMA de testar a solução, a prova de fazer exatamente uma prova de conceito. E as regras estão definidas, o Rodrigo acompanhou isso desde o começo, que a gente está testando a solução e uma vez que ela seja aderente ao programa, a gente vai abrir uma licitação com todas as regras e dentro da lei, 8666 e tal, que o governo precisa seguir. E a gente, a princípio, quer adotar essa solução pelo sucesso que ela vem fazendo e pelo resultado que ela vem dando. Legal. O conceito de hipoque, de fazer uma prova de conceito, é algo que a gente tenta sempre colocar na cabeça do varejista, do prestador de serviço, principalmente no e-commerce, no online, de testar primeiro para ver se funciona e começar a pegar as reações e aí se sentir mais tranquilo para continuar. no que já foi feito, no que vocês já conseguiram ver, eu sei que ainda é pouco tempo para conseguir medir tudo, mas qual tem sido a reação tanto do público quanto dos usuários ali do postos, quanto ao uso das tecnologias e vocês como o time que tem que suportar ali por trás, você se sente mais tranquilo numa tecnologia como o Deep Learning ou a Inteligência Artificial de investir mais numa tecnologia assim? Sim. Bom, o sucesso, o Rodrigo apresentou aqui nos números, o Scott apresentou nos números, ele até convidou vocês a testarem o Poupinha, mas, por favor, quem agendar por teste, por favor, cancele o agendamento no final, senão a gente estoura a nossa grade de agendamento. É. testem, mas depois ele instrui lá como você cancela o seu agendamento. O público tem aceitado muito bem e, assim, o que leva a gente a crer que a solução é aderente. O grande objetivo hoje, infelizmente, mais de 50%, um pouquinho mais de 50% das pessoas que vão ao Poupa Tempo vão sem agendar. então ela acaba perdendo tempo de ir ao posto para fazer e chegar lá, faz seu agendamento, em alguns postos tem horário disponível para aquele momento e em outros não, então ela acaba tendo que retornar para casa e voltar em um outro dia. E a gente está querendo derrubar isso para economizar o tempo do cidadão. E o Poupinha veio, está aí, ele está ajudando bastante a gente nisso. O que a gente agora tem que medir, por isso o tempo ainda foi pouco, a volumetria é grande, mas o tempo foi pouco para a gente medir, é o quanto ele está facilitando e está reduzindo esse percentual de pessoas que chegam sem agendar. E, para isso, não tem outro canal, é publicidade em cima disso. fazer o cidadão utilizar a ferramenta. Fazer ele usar a ferramenta para chegar no posto já agendado. Por parte dos funcionários dos postos, eles estão adorando e, assim, tanto que a gente está tendo até um problema, um problema não, mas um procedimento das pessoas, não, agenda pelo Poupinha, só que ele ainda, como funcionário novo, não está integrado em todo o nosso sistema de atendimento. Então, a gente, calma, pessoal, vamos com calma, depois que a gente contratar esse funcionário, aí a gente integra e a coisa fica mais tranquila. Mas é muito mais fácil agendar pelo bot. As pessoas estão dizendo que é muito mais fácil agendar pelo portal, agendar pela URA ou pelo mano mesmo no disc. Então, isso comprovou que a gente tem que continuar, não tem que continuar testando, tem que estar provando que o conceito é bom e adotar vai ser uma consequência. Eu acho que eu não tenho dúvida disso, não. Carlos, qual serviço hoje eu consigo agendar pelo Poupinha? Todos os serviços que são passíveis de agendamento. Com carteira de motorista. Solistar carteira de motorista, RG, até o atestado de antecedente, que hoje você tira pela internet, mas você pode tirar no posto Poupa Tempo também, renovação do CNH, enfim, carteira de trabalho, seguro-desemprego, todo serviço que carece. Precisa do agendamento hoje já está. Isso, do agendamento, exatamente. E o interessante também que você estava comentando é, tem uma API do lado da Prodesp, para fazer o trabalho do agendamento, do controle de grade. Isso. A importância de ter um serviço desse já disponível para o usuário sentir o processo completo, dele realmente sair com o agendamento de lá do Poupinha. É, nós já tínhamos uma API que conversa com o canal portal, que conversa com o canal mobile, não sei se vocês sabem, a gente tem o SP Serviços, dentro do lado do app SP Serviços, tem lá um serviço de agendamento, e tem a API por trás que vai passando, você passa a informação, o CPF e tal, ele vai trocando informação com a aplicação do outro lado, e até montar o atendimento, o agendamento melhor e dar o número do protocolo, com o horário, com todos os requisitos que a pessoa precisa para chegar lá para ser atendida. E o que você vê de próximos passos? O que seria a evolução natural de uma tecnologia dessa no programa do PoupaTente? Cara, medir. A gente tem que medir o quanto que a solução está aderente. surpreendeu, surpreendeu para o lado positivo, mas a gente, como governo, com a preocupação de gastar bem o dinheiro público, medir o quanto isso reflete na facilidade do cidadão, a parte social, que a gente tem que pensar primeiro nisso, e depois o quanto o governo pode, por outro lado, economizar em termos de recurso que a gente tem para ter toda essa estrutura de agendamento. Essas duas vertentes aí que a gente tem que medir. E o tempo ainda foi pouco. A gente, hoje, viu que ele roubou muito o agendamento do portal. Ah, legal. Muita gente que usava o portal, o canal do portal começou... Muita gente está entrando no portal, está vendo lá a mãozinha e a carinha do Poupinha, vai lá, clica e faz o agendamento muito fácil. Se eu não me engano, na primeira semana, acho que é uma média de 7 mil agendamentos no portal por semana. E o Poupinha fez 5.500 na primeira semana. E o que a gente quer também, agora com o tempo, é medir o quanto ele reduz o custo do nosso teleatendimento. Que aí eu acho que é o grande... Onde que a gente quer chegar. Ganha uma eficiência nas posições de atendimento que tem no Poupa Tempo. Legal. Vou abrir para perguntas, pessoal. Vontade de fazer pergunta para o Carlos, para o Scott. Boa tarde, meu nome é Márcio, eu trabalho no e-commerce que atende um nicho muito específico do mercado que é equipamentos pesados para construção civil. Os clientes que chegam até nós, eles têm perguntas muito específicas sobre os produtos. Um desses itens que nós trabalhamos são bombas d'água. para cada bomba d'água que nós vendemos há pelo menos 60 variações que atendem uma necessidade específica de um cliente. Para atender essa demanda, nós temos o e-commerce em si, nós temos um departamento de televendas. de que forma a ferramenta de vocês poderia ajudar a gente a atender esse cliente com uma velocidade maior e não perder cliente? Você falou que tem quantas variações de produtos? Dependendo da bomba, tem 60 variações. Tem uma média de 5 mil itens nesse tipo cadastrado no e-commerce. Na questão, só para dar um exemplo, até o Carlos citou guia de serviços, a gente está trabalhando no resumo da guia de serviços, mas é quase 4 mil fichas únicas de serviços possíveis. Então, por exemplo, se você é mineiro e perdeu o seu RG no Rio e é menor de 18 anos, é uma condição específica. Se você, enfim, cada um é um preço, é uma condição específica para cada tipo de serviço. Então, a questão da granularidade que você tem dos seus produtos não é tão sensível para o chatbot. É como você vai estruturar aquilo no mapa da jornada do usuário. Scott, você deu um exemplo na apresentação, que o chatbot é uma tecnologia que existe desde a década de 90. Quem lembra do MSN tinha um chatbot ali em cima do MSN e lá atrás. Só que ele usava uma árvore fixa de decisão, que, num caso como esse, seria um desespero a gente tentar fazer uma regra boleana de IF com 60 casos. Você estava comentando aqui um pouquinho do Deep Learning, ele é exatamente para isso, para ajudar essa inteligência de contextualização. Ele vai ajudar a gente a entender mais fácil o que o usuário falou e buscar mais fácil essa informação dentro dessa árvore, por exemplo, dessas variações. Então, você pode fazer isso de duas formas. Você poderia ir fazendo perguntas para o usuário até ele saber o que ele quer ou se o usuário já sabe o que ele quer ele já pode falar e a gente faz um caminho, um atalho para chegar aí. Mas, de novo, a quantia de produtos ou a quantidade de variáveis que você vai ter na informação não é tão crítica. É claro, pode dar mais trabalho na hora de você fazer. O que pode ser talvez problemático é mais uma questão de você ter muitas perguntas perguntas de temas diferentes, mas que são muito parecidas de você fazer. Isso você tem que fazer, o deep learning ajuda muito, mas é uma questão de você também usar como você fazer as perguntas certas para o usuário. Então, você pode, ao invés de tentar responder direto, você pode desambiguar fazendo uma pergunta. Então, existem muitas nuances aí, é como se estivesse fazendo um software qualquer, você tem muitas etapas que você tem que chegar para... Lembra que o barato dessa tecnologia é que você consegue dar feedback para o usuário para pegar outro feedback. Quem trabalha já no e-commerce faz tempo, você tem mais uma média, isso nos e-commerces grandes, 50% dos usuários que fazem busca no site, eles colocam uma palavra só. Então, eu fui vice-presidente de tecnologia da Netshoes bastante tempo, 50% das pessoas escrevia tênis na Netshoes. Escreve para você ver o que acontece. Tem 60 mil SKUs. Com um bot, com essa tecnologia, você consegue dar um feedback e falar, tá bom, mas conta mais sobre isso. E aí você melhorar a experiência, trazer a experiência. Por isso o conceito da conversa que o Scott estava comentando. Acho que é por essa linha. Desculpa. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Obrigado pela palestra. Gustavo Zavem, meu nome. Eu queria saber quanto tempo, Rodrigo e Carlos também, aqui, quanto tempo levou o projeto inteiro para ser implantado e qual foi o ponto onde mais contribuiu para esse tempo. Eu imagino que tenha sido o treinamento da máquina. E mais para o Carlos, agora, hoje é possível o agendamento por telefone, certo? Se vocês já conseguiram medir se houve uma redução dos agendamentos por telefone por conta do Poupinha. Obrigado. A parceria com o PitGov, isso começou no final de 2015, a gente foi começar a fazer as primeiras reuniões de fato após a assinatura em maio, e aí, enfim, se a gente for reduzir o tempo exato de desenvolvimento, foi mais ou menos uns quatro meses desenvolvendo essa aplicação. com relação ao seu outro ponto, o que mais demorou para fazer? Normalmente, via de regra, a parte que mais demora são integrações. Você fazer a validação com as APIs e tudo mais. Nesse caso, a gente está lidando com um agendamento bem específico, não é um agendamento normal que você vai, sei lá, cortar o cabelo e tudo mais. ele tem muitas variáveis e a gente tinha que ficar fazendo essas validações em todos os tipos de categoria, porque, enfim, a gente está lidando com um serviço gigantesco que tem muitas coisas. Então, essa parte foi mais complicada. Acho que tinha mais uma para mim, não, não é? Com relação à medição, a gente notou hoje que ele roubou, no bom sentido, muitos agendamentos do portal. A gente não teve um reflexo, o reflexo foi mínimo, a gente não sabe se é uma avaliação normal ou não, do teleatendimento, do Disque Poupa Tempo. Por isso, a gente está, inclusive, prorrogando a prova de conceito por mais de três meses, a gente deve ir até o final de junho. Exatamente. A volumetria, a gente tem volume, só que a gente não conseguiu fazer os comparativos, ainda não refletiu, mas como foi praticamente um mês e meio, então, a gente está tateando ainda nisso, mas a gente vai chegar lá. Lembra que em e-commerce, a gente fala muito de cliente, produto, e a gente esquece de canal. O cliente, normalmente, no e-commerce, ele tem um canal preferido. Quem implantar push notification em mobile, vai perceber uma migração de e-mail para push. Parece que o e-mail está vendendo menos. Não, a pessoa só está indo de um canal para outro. Então, normalmente, quando você coloca um canal com sucesso de usabilidade grande, a primeira coisa que você vê não é um aumento de vendas ou um aumento, é algum outro canal perder gente que gostou mais daquele. Depois, você começa a ver outros canais menos eficientes também levando gente para lá. comportamento normal deve ser alguma coisa assim. Aqui tem mais uma. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pelas soluções que vocês chegaram. E até que ponto que vocês imaginam que o usuário do Poupinha sabe que está falando com uma máquina? A gente deixa claro que é um atendimento virtual. Um dos pontos que a gente sempre fala é não tente enganar o usuário que a máquina é um humano. Não vai dar certo. Mas tem muita gente que não lê direito o que está escrito e vai falando. E por isso que Deus abençoe e obrigado. Mas a ideia nunca foi enganar o usuário estar lá falando que é virtual. Tanto é que na nossa plataforma quando um humano assume o atendimento muda o avatar do robô para um ser humano. Então, é uma questão que as pessoas não leram mas no final foram bem atendidos e deram obrigado. Durante os testes antes de colocar em produção a gente fez vários testes em ambientes controlados e um desses ambientes era dentro do próprio Poupa Tempo no espaço que a gente tem lá só para serviços públicos que estão na internet a gente chamou de Poupa Tempo. e aí foram feitas pesquisas de satisfação mesmo. E as pessoas não se importam em falar com o robô era uma das perguntas se ele se importaria de conversar com o robô e se ele queria saber que estava falando com o robô e não com o humano e as pessoas querem saber. Eu peço desculpas porque eu não lembro os índices de cabeça mas a grande maioria não se importa de falar com o robô mas quer saber que se está falando com o robô. Isso é interessante isso aí dá um estudo bacana. Outra pergunta aqui. Obrigado. Pergunta aqui para nós encerrarmos. Meu nome é Jorge eu trabalho na Estás Participações que é a faculdade a gente implementou o assistente virtual e fizemos questão de deixar a carinha de um robô até porque no benchmark que a gente fez fala isso para deixar bem claro e a primeira frase é ele se apresentando como um assistente virtual. Parece que as pessoas são mais condescendentes até quando a informação não é totalmente assertiva e por ser uma máquina. E lá a gente dividiu em dois públicos que é o prospect e o aluno ou seja, o cara que está pensando em estudar na Estás fazer a faculdade e o cara que já estuda lá. Minha pergunta é a gente está com um nível de satisfação muito bacana a gente tem menos de 20% de transferência por humano ou seja, 80% aí está está terminando está resolvendo e estão avaliando bem. Minha pergunta é a gente divide nesses dois clusters só mas quando eu começo a ter um volume muito grande de pessoas que entram lá por exemplo que já é aluno e está questionando muito a mesma coisa vale a pena você já na abertura segmentar por uma pergunta que é muito frequente ou não deixa sempre em aberto? Olha, bate pronto eu diria que vale porque se você já tem esse comportamento recorrente você já consegue trabalhar ele e já vê o que de fato vai sair dali se você abrir mais uma porta de interação com o seu usuário. Esse que é o trabalho importante de você ir acompanhando e vendo esses pontos de interação para ver se você precisa criar mais uma árvore ali de decisão ou redirecionar para um operador humano mas assim o mais importante é se você já sabe o que ele está perguntando por mais que você não consiga dar resposta porque às vezes depende de uma API ou algo do gênero dá uma resposta para ele falando que não consigo te ajudar ou vou te redirecionar para um humano ou entro em contato com tal telefone mas aí você já sabe o ponto mais importante aqui é que você já tem todo esse conhecimento você já chegou até ali você já sabe como você vai trabalhar uma coisa importante é a construção de um bot ele não é rocket science diferente do que a gente está acostumado com o aplicativo e com o site então o que a gente faz de teste AB design sprint faz a mesma coisa no bot então lembra que todo o racional que você construiu é como se fosse um serviço atrás se você identificou esse ponto o barato de trabalhar com uma tecnologia como o bot é você poder fazer um split test fazer um teste AB separar um grupo e testar o que a gente tem visto eu tenho acompanhado alguns trabalhos em outros clientes do time do Scott é o IX é muito importante para a taxa de conversão muito importante tão importante quanto o treinamento deep learning mas a capacidade de você reconhecer um ponto desse testar rápido como a gente faz em um aplicativo por exemplo deployar é garantia de sucesso para a taxa de satisfação do bot pessoal muito obrigado o Carlos e o Rodrigo vão estar aqui disponíveis se alguém quiser tirar mais alguma dúvida queria agradecer de novo o Scott queria agradecer muito o Carlos pela participação gente muito obrigado valeu só uma coisa a gente costuma fazer cursos de UX para chatbots também e cursos falando como você constrói como melhorar a conversão então se vocês entrarem no nosso site nama.ai tem a newsletter se cadastra lá que a gente informa os interessados valeu obrigado gente obrigado Scott obrigado Carlos obrigado Nassi tchau